Tu, a continuar assim, a gente vai se falar todo final de jogo, né? Porque, aliás, valorizando acima de tudo o seu gol, mas o Piquitito na narração, o Oswaldo Reis, tava dizendo o seguinte, você tem cheiro de gol. E a sorte também, ela acompanha a competência, que é o seu caso. Quem tá na área tá lá, né? Parabéns por mais um gol. Boa noite a todos. Obrigado, né? Agradece o Piquitito aí pelos elogios. No primeiro tempo eu tive uma oportunidade, onde eu perdi ali, fui tentar fazer o gol de cobertura, fui infeliz, acabei errando. Foi o que eu tava falando com a galera ali na hora da comemoração. O bom ser travante tem que ter um pouco de sorte também. Realmente a bola não pegou no meu pé do jeito que era pra pegar, mas quem trabalha muito, quem se dedica muito, papai do céu põe a mão e é muito difícil de dar errado. É uma vitória muito importante, tem que valorizar. Todo final de jogo eu falo isso, não existe mais no futebol essa situação de você fazer um resultado de 4, 5x0 todo jogo. É muito complicado. A equipe do Uberlândia é muito compacta, muito fechada e acaba dificultando pra você criar as oportunidades ali na frente. É valorizar a vitória, descansar. É um jogo muito desgastante, muito quente. A gente se doou, se entregou o jogo inteiro. Agora é descansar, escutar o que o Paulo tem pra passar pra gente durante esses dias. Domingo já tem um jogo muito complicado, num horário muito complicado. Então o mais importante agora é comemorar a vitória no vestiário. A gente continua na liderança do campeonato, o que também é muito importante. E a partir de amanhã é focar já no próximo compromisso e fazer um grande jogo no domingo. Última colocação. O Pesolano continua rodando o time. Pra você que é um homem de área, fazedor de gols, você pensa na artilharia, fica às vezes lamentando, não chateado, mas lamenta quando está ausente de um jogo. E uma disputa por artilharia, até com jogadores também consagrados, como é o caso do Hulk, isso passa pela sua cabeça? Então, isso se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente. Não, eu não fico chateado. A comissão do Cruzeiro é uma comissão muito competente, então eles sabem perfeitamente o que eles estão fazendo, sabem a hora de segurar, sabem a hora de colocar pra jogar. Foi o que eu falei no primeiro jogo, eu vou ajudar da forma que ele achar que eu tenho que ajudar. Quando for 90, eu vou dar o meu máximo de 90. Quando for 5, 10, eu vou dar o meu máximo de 5 e 10. Quem resolve é ele, quem escolhe é ele. E a gente está aqui pra cumprir as ordens dele. Logo mais acompanhar o seu gol aqui no Tempo Esporte, tá certo? Com o pique tido. Chegar em casa, assiste, tamo junto. O homem é danado. Parabéns. Grande adulto.